Olá aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje para a correção das atividades da semana, do dia 9 do 8 a 12 do 8, na disciplina de língua portuguesa. Isso mesmo, eu sou a professora Maria José e vamos realizar a correção das atividades. Já estamos no módulo 2, certo aluno? Então vamos lá, na página 59, no exercício 1. Analise as palavras a seguir, motor e bimotor. A palavra bimotor foi formada com o acréscimo de, você vai agora corrigir, o acréscimo de uma parte no início da palavra motor. Isso aí. No exercício B, que parte foi acrescentada à palavra motor para formar a palavra bimotor? Qual foi? A parte bi, isso mesmo. E na letra C, essa parte tem o sentido de duplicidade. Muito bem, aluno. Faça aí a correção em seu livro. Na página 59, no exercício 2. Analise agora as palavras abaixo. Tem lá as palavras motor e motorista. Na questão A, a palavra motorista foi formada com o acréscimo D. Você vai marcar um X. Uma parte ao final da palavra motor. Na letra B, que parte foi acrescentada à palavra motor para formar a palavra motorista? A parte ista. Muito bem. Na letra C, essa parte indica. Você vai marcar um X. profissão. Profissão. Muito bem. Agora na página 61, no exercício 1. Escreva o diminutivo de cada palavra abaixo. Vamos lá, aluno. Palavra menino? Menininho. Palavra bola? Bolinha. Mesa? Mesinha. Carro? Carrinho. E na letra A, quais partes você acrescentou às palavras para formar o diminutivo delas? As partes INHO e INHA. Muito bem. E na letra B, essas partes são chamadas de prefixos ou sufixos? Justifique sua resposta. Elas são chamadas de sufixos, pois foram acrescentadas ao final das palavras. Muito bem. Continuando na página 61, no exercício 2. Forme palavras ligando os prefixos às palavras mais adequadas. Depois, escreva abaixo. Então, vamos lá, aluno. Preste bastante atenção. Bis. Você vai ligar avô. Bisavô. Des. Desligar. Pré. Encher. Hipertensão. Faça aí a correção, aluno. Então, formamos as palavras. Bisavô. Desligar. Preencher. Hipertensão. Agora, na página 62, na questão 3. Junte as sílabas de cores iguais. Perceba. De cores iguais. E escreva nas linhas abaixo as palavras que elas formam. Então, vamos lá. Formamos as palavras. Amanhecer. Desigualdade. Envergonhar. Enfraquecer. Desgelar. Inutilmente. Isso aí. E na página 62, no exercício A. Assinale com um X a alternativa correta em relação às palavras que você formou. Então, você vai marcar um X. São formadas por acréscimo de prefixos e sufixo ao mesmo tempo. E na letra B. Agora, crie duas frases empregando em cada uma delas uma das palavras que você formou. Aluno. É uma resposta pessoal. Isso mesmo. E na página 63, no exercício 4. Leia os títulos de notícia a seguir sublim. Você vai sublinhar em cada uma deles as palavras formadas com acréscimo de prefixo ou sufixo. Então, vamos lá, aluno. Você vai sublinhar na primeira notícia a palavra inacreditável. Na segunda notícia, canadenses e engarrafado. Na terceira notícia, você vai sublinhar, sinalizar, subterrânea. Na terceira notícia, estilista, catarinense e bananeira. Isso mesmo. Agora, aluno, na página 63, escreva a seguir as palavras que você sublinhou nos títulos de notícia. Então, ficou inacreditável, canadenses, engarrafado, estilista, catarinense, bananeira, sinalizar e subterrânea. Isso mesmo. Continuando na página 63, no exercício 5. Leia os sufixos e os prefixos do quadro a seguir. Então, nós temos semi, temos mente, i, am e dez. Agora, acrescente um prefixo ou sufixo do quadro as palavras abaixo para formar outras palavras. Então, na palavra sutil, formei a palavra sutilmente. Parede, paredão, círculo, semicírculo, legal, ilegal ou legalmente, protegido, desprotegido. Isso aí, aluno. Continuando na página 64, no exercício 6. Vamos lá. Forme palavras com base na combinação sugerida. Faça as adaptações necessárias. Então, nós temos aí o abacate mais eiro. Eu formo a palavra abaqueteiro. A macieira, a maçã, né? Mais eira. Como fica? Macieira. A laranja, mais eira, laranjeira. Temos o pêssego, mais eiro. Eu formo pêssegueiro. O limão, mais eiro, limoeiro. A banana, mais eira, bananeira. Isso aí. Continuando na página 71, no exercício 4. Numere as imagens de acordo com as pistas abaixo. Na pista 1. Sou uma monossílaba, de pele lisa e verdinha. E a minha língua alcança muitas mosquinhas. Hum, quem será? Que animalzinho será? Na dica 2. Sou uma de sílaba. Sou um de sílabo. Tenho uma casca branquinha por fora e tenho uma gema amarelinha por dentro. Hum, tenta descobrir, aluno. Do que se trata? Na dica 3. Sou uma trisílaba e posso ser encontrada em praias, em rios e também no deserto. Hum, o que será, aluno? Você tentou descobrir? E a dica 4. Sou um policílabo. E é só colocar o carvão que eu faço almoço no domingão. Do que será, hein, aluno? Vamos tentar descobrir? Então, vamos lá. Na dica 1. Se trata da rã. Isso mesmo. A dica 2. O ovo. A dica 3. Eita, terra. A dica 4. Eita, churrasqueira. Isso mesmo, aluno. Então, faça aí a correção em seu livro. E agora, escreva o nome de cada imagem no espaço correspondente, separando o U em sílabas. Então, rã não tem separação. É uma monossílaba. Na dica 2, ovo. Dica 3. Eu tenho o quê? Areia. Dica 4. Churrasqueira. Muito bem. Aluno, chegamos ao final da nossa correção de atividades. Aluno, não esqueça. Tire uma foto, registre e envie para o administrador do grupo Atisar. Certo? O envio das atividades serão identificadas como a sua frequência. Combinado? Aluno, muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau! Tchau!